Agora vai estar aplicando um remédio nesses bichos, só nesses dois mesmo, pra ele estar dando uma melhorada. Vou engordar mais e abrir o apetite. Vou mostrar a vocês como é que eu faço aqui pra estar aplicando a injeção da perna. Uma agulhazinha fina. Deixa eu mostrar de pertinho. Vira pra cima. Isso. Desculpa aí, pessoal. Deixa eu lavar esse estojo, né? Enquanto a gente já deu uma lavada no estojo aqui, aí vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra agulha não furar muito carneiro, né? Quando é na pele. Essa injeção que a gente vai aplicar a injeção na pele. Eu pego uma capazinha dessa. Dessas capazinhas que guarda a seringa. Dessa capazinha aí. Aí eu corto ela. Tira o dedinho da fricinha. Aí eu corto ela. Ó. É pra ficar um pedacinho pra fora. Aí o remédio que eu vou aplicar é esse daqui. Modificador orgânico. Para um pouquinho porque senão ficou meio embaçada. É 5ml em cada um. Porque eles são carneiro adulto, né? 5ml. Isso daqui serve pra tá abrindo o apetite deles. Aí eu vou aplicar com eles na canga mesmo que é pra não tá amarrando que dá mais trabalho. E eles na canga eles possam ser que obedeçam mais. É. Eu vou aplicar com eles na canga. Alvin. 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 Tá vindo já. Alvin. Tá impossívelzinho né Alvin. Aí o bom é que tire todo o ar. Que as vezes fica na seringa. O bom é que tire tudo. É rosa o remédio. Legal. Aí aqui ó. Tá aplicando isso aqui. Acho que ele vai ter isso aí. Você puxa aqui ó. Tem uns que aplicam aqui e outros que aplicam aqui. Eu gosto de aplicar aqui. Vê se tem muita gordurinha né. Porque aqui é o canto que ele faz mais movimento. Aí é coisa mais o remédio né. Aí você puxa ó. Pra tá separando a pele. Dá uma agulhadazinha. Dá muita gordura. Aí já foi. Você aplica devagarzinho. Ué. Você vai aplicando devagarzinho. Não tem pra que pressa. Ué. Ué. É assim aí. Você vai devagarzinho. Só que ele tá bem calmo né. Uhum. Dá uma massagem. Dá uma massagem. Pra não... E agora? A agulhinha de pré gente pra ele se comportar. Pra não ficar caroço né. 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 Dá uma massagemzinha. Ligando. Ligando. Eu não quero que não. Agora a gente vai pra rochedo. O rochedo parece que é mais difícil. Deve tá balançado. Que não era pra ser com a mesma agulha. Mas... A gente aqui aplica. Só dois. A gente vai aplicar com a mesma agulha. Na uma auínia. Não. Aqui tá ali. Hã? وا. Esculado. A gente tem a força da beleza O bom é que tire todo o ar que fica Agora vamos para a rochedo Puxa aqui O rochedo já está ligado O que vai acontecer É o mesmo processo Aplicou A massagem Se fosse para aplicar com ele solto Ia dar um pouco de trabalho Dá menos trabalho Como vocês puderam ver Está caindo um pelo da beleza Todinha amarrada na mata Está caindo um pelo da beleza É isso aí pessoal Quem viu nós ver que teve o resultado do remédio Eu apliquei nas ovelhas e deu o resultado Agora vamos esperar o resultado nos carneiros Só que quando eu apliquei eu dei o tie tag também na boca Aí nesse daqui eu dei o tie tag faz tempo Agora está usando esse daqui que é para abrir o apetite É um remédio muito bom Gostei Ele está usando ele Bom e agora a gente lavou o esforço E o arco Fica a minha caixinha de ferramenta Aqui ó Fiquei com ela na mão Eu tiro essa daqui Essa capinha aqui eu não deixo Bota aqui para depois estar lavando Melhor dar remédio para eles não griparem Que aqui está dando uma gripe Olha como ele ficou Está com grudo e voou o bucho Ele está listo Se chegar a água amanhã a gente vai estar dando um banho neles aí Hoje chegou a água E é isso aí Mas não está aqui em casa E é isso aí pessoal É um vídeo simples Mas só explicando como é que a gente faz a medicação aqui dos animais Beleza? Valeu Fica com Deus E até o próximo